Na semana passada, nós recebemos aqui na Folha na Comunidade, um vídeo do morador Edson Alves, de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. Nesse vídeo, ele se queixava de um vazamento de água na rua Maria do Carmo Catunda, localizada nas proximidades da Praça Padre Romano. Nós entramos em contato com a Compesa, que providenciou o conserto, dando fim ao vazamento. Confira o resultado. Finalmente, depois de 20 dias, um buraco que estava aqui, um cano estourado da Compesa, perdendo muita água, depois de ter acionado a Folha na Comunidade, a Compesa veio para fazer o serviço, está fazendo agora. Queremos agradecer a Folha na Comunidade, a reportagem, nosso amigo Geraldo, Moreira e Peu por todos, que finalmente, depois de 20 dias, muita água sendo desperdiçada no bairro de Jardim São Paulo, na rua Maria do Carmo Catunda, a Compesa veio fazer o serviço. Finalmente, obrigado Folha na Comunidade! E se você também tem algum problema aí na sua comunidade, faça como o Edson. Mande um vídeo aqui para a gente, feito com o celular na posição horizontal. O nosso WhatsApp é o 991469735. Ou se preferir, mande também pelo nosso e-mail. O e-mail é o folhanacomunidade.com.br. Reportagem Geraldo Moreira, para Folha na Comunidade.